Promoção da semana, cebola nacional, 1,29 o quilo, tomate carme, 99 centavos o quilo, contra filé, 19,98 o quilo, alcatra friboi, 19,98 o quilo, refrigerante dolly, 2,79, supermercado coral 120. Diretamente aqui da cidade de Franco da Rocha, hoje o Morato Repórter está em um local um pouco diferente. Estamos aqui no Centro de Progressão Penitenciária para acompanhar a terceira edição da Jornada da Cidadania e Empregabilidade. Acompanhe aí nossa matéria. Durante todo o dia, os reenducanos dessa unidade terão acesso a uma série de serviços que irão ajudar eles a conviverem de volta na sociedade. No evento, os reenducanos tiveram acesso a uma série de serviços, como atualização e retirada de documentos, atendimentos de saúde, como testes rápidos de HIV, hipertensão e diabetes, saúde bucal, corte de cabelo e também na auxiliação para entrevistas de emprego e elaboração de currículos e muitos outros serviços. Porque nós temos a consciência do quanto é importante essas ações. E os reenducanos, todos os envolvidos que nos ajudam a organizar as listas de documentação, as listas de atendimento à saúde, todos bem motivados, porque eles também entendem a necessidade que tem de ter esse trabalho. Então, todos nós ficamos bastante motivados, que muda um pouco os ares de uma unidade prisional, que é um lugar tão pesado. Nesse dia, com todas essas ações, fica bem mais leve, bem mais gostoso de trabalhar e ver o resultado. É muito importante, porque eu, na época que passei 10 anos dentro de um presídio, e eu sei a dificuldade que o preso tem quando sai lá para fora. Então, esse trabalho aqui, ele abre a mente do preso. Tem muitos que vêm presos e pedem documentação, não tem documentação nenhuma. Então, esse trabalho ajuda no RG, CPF. Também tem os cursos profissionalizantes que abrem porta, tá? E isso ajuda muito. E o trabalho que é feito social, que junta o trabalho religioso das igrejas com mais o ZAP. Então, ajuda muito. Quando a pessoa está presa, porque ela cometeu um delito, e aí vem, ah, eu fui preso, para mim não tem mais jeito. Dentro do próprio presidente, do próprio sistema penitenciário, se a pessoa quiser, tem jeito. Porque, para mim, um dia teve. Ao todo, 300 internos atualizaram a certidão de nascimento, e 35 conseguiram a carteira de trabalho e a previdência social. Rogério, conta para a gente o que você está achando dessa jornada da cidadania e empregabilidade, tanto para você, tanto para os seus colegas. Ah, eu acho isso muito importante, né? Porque é uma ressolarização, envolve bastante pessoas que vêm de fora ajudar a gente aqui, né? Que vêm cortar cabelo, faz teste de HIV e sífilis, teste de tuberculose. Eu trabalho aqui dentro, eu trabalho dentro da área da saúde, né? Eu sou promotor de saúde, então, eu acho importante esse evento que fazem aqui todo ano, né? É uma coisa que interage com o sistema prisional, com o próprio reinducando, né? Bom, esse projeto pela unidade é muito importante para a gente, além de fazer exames, documentação, o que é muito, vamos dizer, é difícil conseguir. A saúde, por exemplo, é precária na unidade. Então, com esse evento, as pessoas têm mais disponibilidade para estar fazendo seus exames e a parte de documentação. O coral de Reeducando os Evangélicos da unidade fez uma apresentação especial na cerimônia de abertura. Aleluia! É grande satisfação para a gente estar participando desse evento, juntamente com as autoridades, que têm dado todo um crédito aos reeducandos no CPP de Franco da Rocha e nos demais presídios também. É um trabalho muito importante para a recuperação, o desenvolvimento da personalidade, da pessoa, ela se ressocializar novamente, né? Então, isso aí é muito importante mesmo para todos nós. Então, a expectativa é grande, né? A expectativa é grande porque o atendimento é de muitos presos, né? Então, muitos ficam aguardando essa possibilidade e ficam felizes de ter o privilégio aí da jornada, contemplar a unidade e atender a necessidade deles. Se pudesse descrever esse projeto em uma palavra, qual seria? Maravilhoso! E o Morato Repórter vai ficando por aqui, pessoal. Curta a nossa página e fique ligado em todas as nossas novidades. A gente volta logo mais! Um oferecimento? Comece o ano aprendendo um novo idioma. Na Home Idiomas, você encontra os cursos de inglês, espanhol, francês e italiano, oferecendo o melhor ensino da região para você. Matricule-se já! Foto Juarez! Vem até a nossa loja e conheça a nossa linha completa de instrumentos musicais. Tudo em até 10x sem juros no cartão. Vem até a nossa loja e confira os melhores preços da região.